O que vamos fazer neste vídeo é multiplicar os números 352 e 481. E vamos fazer isso de duas maneiras diferentes, mas a ideia subjacente é a mesma. Em primeiro lugar, vamos apenas reparar que 352 pode ser reescrito como 300 mais 50 mais 2. Ou poderíamos pensar nisso como 2 mais 50 mais 300. Adicionamos estes três números e obtemos 352. E do mesmo modo, 481 são 4 centenas mais 8 dezenas, que é 80. Portanto, mais 80. E depois temos uma unidade. Então, mais 1. Vocês podem já estar familiarizados com a multiplicação feita desta maneira, na forma de uma grelha. Basicamente, estamos a aplicar a propriedade distributiva. Pegamos no 2 e multiplicamos por 400 mais 80 mais 1. Então, vamos multiplicar por 2 cada um destes números. Deixem-me desenhar aqui algumas linhas. Temos esta vertical e esta horizontal. E depois vou configurar a minha grelha. Mais uma na vertical. Aí está. E agora, nesta direção, algumas linhas horizontais. E temos aqui uma grelha perfeita. Bom, e agora primeiro vamos multiplicar o 2 por 400 mais 80 mais 1. Então, 2 vezes 400 é 800. 2 vezes... Deixem-me fazer na mesma cor azul. Então, isso é 800. 2 vezes 80 é 160. E depois, 2 vezes 1 é 2. E agora podemos multiplicar 50 por todos estes. Então, quanto é 50 vezes 400? Bem, 5 vezes 4 é 20. E depois temos mais 1, 2, 3 zeros. Então, 1, 2, 3, temos 20 mil. 50 vezes 80, 5 vezes 8 é 40. E depois temos 2 zeros. Assim. E depois temos 50 vezes 1, que vai ser, obviamente, 50. Agora vamos para o 300, que vamos distribuir e multiplicar por cada um destes números. 300 vezes 400. 3 vezes 4 é 12. E depois temos 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ficamos com 120 mil. 300 vezes 80, 3 vezes 8 é 24. E a seguir temos 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3. Obtemos 24 mil. E 300 vezes 1, é claro que é igual a 300. E agora, o que queremos fazer é somar todos estes números. Vamos adicionar as linhas primeiro. Então, se somarmos as linhas, deixa-me traçar aqui outra vertical. Assim. Se somarmos tudo nesta linha, vamos obter 962. 800 mais 160 é 960. Mais 2 dá 962. Isto aqui é 24 mil e 50. 24 mil e 50. E isto aqui é 144 mil e 300. 144 mil e 300. 120 mil mais 24 mil é 144 mil. Mais 300. Aqui temos. E agora só temos que adicionar estes números para obter o resultado final. Mas vou adiar isso por uns instantes para vermos o modo de multiplicar estes números. Então, na outra maneira de fazer isso, a que chamamos método padrão ou algoritmo padrão, vamos escrever 481. 481 vezes 350. Deixa-me fazer nas mesmas cores. E no algoritmo padrão, começamos com este 2, na casa das unidades, e multiplicamos por 481. Então, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 8 é 16. Mas nós só colocamos o 6 aqui. Costumamos dizer que transportamos o 1, mas na verdade estamos a reagrupá-lo como centenas. São 10 dezenas, que é uma centena. E depois, 2 vezes 4 é 8, que é realmente 800. Mais 1, então são 9. 9 centenas. Podemos ver um padrão aqui. Este 962 é exatamente a mesma coisa que aquele 962 ali. Porquê? Porque multiplicámos o 2 pelo 1, pelo 80 e pelo 400. Aqui fizemos isso também. E depois adicionámos para obter 962. Isso foi tudo o que o algoritmo padrão fez agora. E agora passamos para o 5. Mas isto realmente é 5 dezenas, ou 50. E é por isso que no algoritmo padrão podemos colocar um 0 aqui, antes de dizer, ok, quanto é 5 vezes 1? São 5. Quanto é 5 vezes 8? São 40. Então, transportamos o 4. Vou apagar isto aqui. O que é 5 vezes 4? Bem, isso é 20. Mais 4 são 24. Reparem, 24.050. Isso é exatamente o que obtivemos ali. E isso faz sentido porque pegámos num 50 e multiplicámos por 481, que é exatamente o mesmo que tínhamos feito ali. E vocês podem adivinhar o que vai acontecer quando pegarmos neste 3 e multiplicarmos por 481. Isto é realmente 1,300 vezes 481. Deixa-me apagar isto para não me embaralhar. Então, porque é 1,300, no algoritmo padrão podemos colocar dois zeros aqui primeiro. E quando digo algoritmo, significa apenas um método de fazer alguma coisa. Então, vamos dizer que 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 8 é 24. E depois, 3 vezes 4 é 12. Mais 2 é 14. E reparem que eu obtive os mesmos 144.300. E de acordo com o método padrão, só temos que adicionar tudo. Tal como fizemos ali, fazemos aqui. Vamos adicionar tudo. Então, 2 mais 0 mais 0 são 2. 6 mais 5 são 11. Transportamos o 1. Agora, 1 mais 9 mais 3 são 13. E 1 mais 4 mais 4 são 9. 2 mais 4 são 6. Aqui temos 1. Portanto, temos 169.312. Acabámos de utilizar este método, o algoritmo padrão. Aqui alguns chamam método padrão. Pode parecer que há aqui um pouco de magia. Mas tudo o que fizemos foi ir a cada uma destas casas. E distribuímos. Multiplicamos o 2 por 400 mais 80 mais 1 para obter isto. Depois, multiplicamos 50 por 400 mais 80 mais 1. E depois, 300 por 400 mais 80 mais 1. Exatamente o que fizemos aqui.